Devem apresentar a declaração pessoas físicas e jurídicas, titulares de imóveis rurais. Somente os contribuintes imunes ou isentos estão dispensados de apresentar a documentação. No Piauí, atualmente, são 268 mil imóveis rurais cadastrados. São obrigados a fazer a declaração todos os proprietários, titular do domínio, e quem detém a posse de qualquer natureza do imóvel rural. Tem um documento de informação e atualização cadastral e o outro documento de informação de apuração do ITR. O prazo para a entrega do imposto, da declaração, é de 16 de agosto a 30 de setembro. E o prazo para o pagamento, o imposto pode ser dividido em quatro parcelas, podendo ser pago a primeira parcela em 30 de setembro e a última até o último dia útil do mês de dezembro. No ano passado, a Receita Federal recebeu mais de 177 mil declarações de imóveis rurais no Estado. Em 2021, a expectativa é de que o órgão receba mais de 189 mil declarações. Em caso de dúvidas, é preciso acessar o site www.receita.economia.gov.br. Quem não realizar a declaração dentro do prazo estabelecido, está sujeito a algumas sanções. Quem não fizer a declaração do prazo, poderá fazer ainda após o prazo, né? Mas, para isso, iria pagar uma multa, que é calculada com base em cima do imposto devido, no valor de 1% do imposto devido, ou, se for menos, a R$ 50,00. É o menor valor da multa, é R$ 50,00. Para quem não declara de jeito nenhum, ele vai ficar e não vai conseguir emitir a certidão negativa de déficit perante a Receita Federal e vai ficar impedido, vai ter alguns impedimentos, como financiamento, agrícola, como a venda do imóvel, ele não vai conseguir vender o imóvel. E o inadimplente, quem declarou e ficou inadimplente com o ITR, ainda vai ser cobrado, primeiro pela Receita Federal e depois pela Procuradoria da Fazenda Nacional.